Na passado a solução para gerenciar o desafio de uma empresa foi de ter um nível executivo que decidia o propósito da empresa. Em baixo do executivo você vai ter o gerente para cada função da empresa que faz sentido, é lógico. Você organizar tarefas, categorizar tarefas e também categorizar orçamento em acordo com funções diferentes. Que levou esse famoso organograma como executivo acima e em baixo do executivo você tem os líderes das funções diferentes e muitas pessoas em baixo de cada líder. Despeito do fato, ajudou muito para organizar o caos de empresas antes que esse sistema tinha um lado escuro. Desde a maioria dos problemas estava acontecendo e realmente está acontecendo entre os departamentos. Normalmente por causa de uma quebra de comunicação e o comportamento do gestor foi ligado para o desempenho do seu departamento. Obviamente o gestor trabalhar para optimizar o departamento muitas vezes há desvantagem do departamento. É começo do processo da formação de silos. E como silos, você tem barreiras entre os departamentos e como barreiras, os gerentes têm a posição para defender. E isso leva para as famosas brigas que realmente consumiam uma grande quantidade de recursos e tempo gerencial. Como uma vista mais moderna, em vez que o executivo decidia propósito, o propósito dirigia a empresa inteira, inclusive do executivo. Em vez de ter uma responsabilidade para um departamento só, a responsabilidade do gestor aumentar, ele ou ela subir para ter responsabilidade dos sistemas. Normalmente em uma empresa, os sistemas que você tem ou em processos ou em projetos para melhoria. Então, como os departamentos que são organizados por função, o que vai acontecer sem uma líder, uma gerente? Realmente, realmente, os gerentes do departamento geralmente não fazem o trabalho. Eles estão gastando recursos de uma empresa tentando de parecer que o problema que é fora de controle deles estão em responsabilidade dos outros departamentos. Enfim, você eliminar esse gasto de recursos e os equipes dentro do departamento, as funções diferentes precisam auto-organizar e escolher uma líder, uma capitão, que vai comunicar para eles com o gerente que agora é responsável para um sistema, ou um processo, um projeto, dentro de uma equipe mais ampla de todos os líderes das equipes de funções. Então, você aumenta a responsabilidade e a vista do gerente, você aumenta a responsabilidade e a vista do funcionário dentro da função, e você tem mais consciência, você tem mais transparência, você vai ter mais conhecimento, mais aprendizagem, mais responsabilidade em uma empresa melhor. Esse é o dever do caso, é de olhar para o gráfico na página 195 do Manual do Líder, que ilustrar realmente uma situação ideal no desenvolvimento de uma organização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL